Ah, Roberto, mas se eu estou com uma condição aí, de repente tem um fato na família, algo importante que vai acontecer, está para acontecer, enfim, ou meu filho não sei quem está doente, foi para a escola, não foi. Então, se você tem um caso, algo que você precisa estar com o seu celular ligado, comunique o seu cliente, não precisa ficar dando detalhes do que vai acontecer ou do que pode acontecer. Simplesmente fale, olha, eu estou com um evento, algo acontecendo, um probleminha em casa, enfim, estou com uma coisinha acontecendo, inventa alguma coisa, fala alguma coisa, mas que você tenha o seu fundo de verdade. E talvez o telefone meu vai tocar, eu estou um pouco preocupado, mas normalmente nem toca. Mas se tocar, você me dá licença de eu atender o telefone? Imagine o seu cliente ouvindo isso de você, falar, nossa, o terapeuta está pedindo licença para mim atender o telefone, pô, se o cara me respeita. E tudo que o seu cliente quer é respeito. É uma troca, o terapeuta respeita o cliente, o cliente respeita o terapeuta. Quando você faz isso, se isso ocorrer, o cliente vai ver em você um terapeuta responsável. E respeita ele, cliente. E a sua moral com o seu cliente vai subir. Ou seja, essa moral que a gente chama de confiança. que nós vamos chegar nesse ponto, que aqui na apostila tem um capítulo que eu falo sobre a confiança. Então, o seu nível de confiança para o seu cliente vai subir.